Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuca! Estamos aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira, dia 15 de março de 2019. Maico de Teixeira de Freitas versus João Paulo Gladiador. Jogo de bolinho, 250 reais por lapada. O Gladiador tem a vantagem de todos os suicídios para cima do Maico. Maico dando todos os suicídios para o João Paulo. Não sei se é um ótimo jogo para o Maico, vamos lá. Primeira partida de bolinho entre eles aí em andamento. Vamos que vamos! 1x0, Gladiador. É jogo na lapada, pessoal. Não é série. Bateu, levou o dinheiro. Não é série que quem faz X vitória primeiro leva o dinheiro, não. É lapada. Jogo de bolinho por lapada. 1x0, Gladiador. 2x0, Gladiador. 1x0. 1x0, Gladiador. 1x0, Gladiador. Chega dando voadora no like aí pessoal Rádio 100% Jovem Senuca Lembrando mais uma vez Que vamos estar em Araguari Próximo final de semana 22, 23 e 24 de março de 2019 Vamos pra lá Lá no Barracão Santa Helena de Araguari Vou colocar o cartaz aqui, o endereço Desse grande evento em Araguari Próximo final de semana eu vou falar aqui pra vocês agora Será lá no Barracão Santa Helena Olha só Olha o cartaz aí Vira o cartaz? Pronto Agora é só dar o pause aí pra ver as informações Barracão Santa Helena em Araguari Próximo final de semana Abraço pro meu amigo Cobradu de Sumaré Acabou de chegar aqui Alô Cobradu É nóis Sempre a passeio e também há jogos Tamo junto Me dando meus torcinhos que eu mereço É claro Cobradu de Sumaré O terror dos jogos caros Marcando presença aqui No Camp Nou da Sinucas Brasileira Dia 5, 6 e 7 de abril Vamos estar em Iturama, Minas Gerais Viu pessoal? Vamos pra Iturama, Minas Gerais Todo mundo lá O cartaz aí na frente Da sua tela Dá um pause no vídeo Viu? Dá um pause no vídeo e vê aí Olha aí Dá um pause aí Vê o cartaz Vamos pra Iturama 5, 6 e 7 de abril Tem mais evento aqui pessoal Tem mais evento aqui Rio Verde Mês de Maio 18, 19, 20 de maio Vai ter evento também Em Rio Verde, olha só Não tá dando foco Depois vou mostrar pra vocês aí Na nossa página do Facebook O grande evento de Rio Verde Meu Deus do céu Que bola do Michael Não tem medo de atirar nas bolas O Michael Jogo de bolinho 250 reais por Lapata João Paulo tem todos os suicídios O que é isso? Obrigado. 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 Mineiro, o pessoal está cobrando, é evento em Montes Claros, vai sair, Mineiro? Deixa passar IPVA para a GPU, deixa o Brasil reativar. Vamos lá com esse jogo. Logo, logo a gente vai estar em Montes Claros. Valeu, Mineiro. Alô, Montes Claros, estou aqui presente. João Paulo venceu, mais uma para cima do mais. Quem é, Mestre? Bem-vindo. Cadê? Não é jogo, hein? Cadê a bola grande? Cadê a mesa da bola grande que eu sou, Veneno? Eu não acredito que tirou a mesa da bola grande. Vou pegar algo. Que bola do gladiador. Venceu mais uma. Gladiador para cima do mais. Mais sem de dançar. Vai. Vai sem aqui. Vai sem aqui. Vai sem aqui. Jogo de bolinho. R$ 250 por lapada. João Paulo Gladiador tem todos os suicídios. E é isso aí. Dias 22, 23 e 24 de março. Vamos estar em Araguari, Minas Gerais. Grande turnê de sinuca lá no Barracão Santa Helena. 5, 6 e 7 de abril. Iturama, Minas Gerais. Que bola do Michael. Vai sem aqui. Estrelou o jogo ali para o Maicon Estrelou para o Maicon Ao que tudo indica Vai trancar a partida Maicon Venceu mais uma partida Chega dando voadura no like pessoal Ao final do último vídeo dessa série A gente vai falar quem saiu ganhando Na continuação Se por acaso a gente não fazer A filmagem na íntegra Desse combate, ok? Que foguete do Maicon A filmagem na íntegra Meu Deus, como tem coragem Esse Maicon é tirar nas bolas Tem muita coragem De avançar nas bolas O menino Maicon De Teixeira de Frentas Venceu mais uma A filmagem na íntegra A filmagem na íntegra Nossa Jogou matando ali E descolando Até que descolar conseguiu Só que não conseguiu matar A bola ali o Maicon Também não é fraco Venceu o gladiador O gladiador da sinuca brasileira Venceu 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 o gladiador da sinuca brasileira Gladiador tem a vantagem de todos os suicídios No jogo de bolinho A regra do jogo de bolinho é bem simples Não vale cegar de bola, não vale derrubar a bola Branca na caçapa, pulou qualquer bola Da mesa perde o jogo, também ganha Quem matar a última A regra do jogo de bolinho é bem simples A regra do jogo de bolinho é bem simples A regra do jogo de bolinho é bem simples A regra do jogo de bolinho é bem simples A regra do jogo de bolinho é bem simples A regra do jogo de bolinho é bem simples A regra do jogo de bolinho é bem simples Lamentou ali O João Paulo não conseguiu defender direito O Mike na bola e pra dentro Meu Deus do céu Se eu não tivesse filmado Você não teria acreditado Chegou a sentar na cadeira Não acreditando no tamanho azar Ali o Mike Franca de Mike de Teixeira de Freitas Quem tem esse recurso é o Gladiador Meu Jesus amado Que bola que o Mike matou Foi traído pela caçapa Maico de Teixeira de Freitas Não acredito Lamentavelmente Branca de Mike Venceu o Gladiador E segue o jogo O Máico de Teixeira de Freitas Como é que é, cobrador? Que branca, do Marco. O cobrador assistiu aí o azar do Marco na partida passada. O que é que é, cobrador? 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 O 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 que é, cobrador? Maicon de Teixeira de Freitas versus João Paulo Gladiador.